Ontem à noite, um homem baleou mortalmente outro homem durante uma ida à caça em Mondim de Basto. O suspeito já foi detido pela Polícia Judiciária. Foi na localidade de Bilhó, em Mondim de Basto, no distrito de Vila Real, que o homicídio aconteceu. Os dois homens estariam no mesmo terreno durante um exercício de caça furtiva, mas não saberiam da presença um do outro. Ao que tudo indica, estariam a tentar caçar um javali que tenha atormentado a população por destruir as plantações existentes. Por volta das nove e meia da noite de segunda-feira, os movimentos entre a vegetação de um dos homens atraiçoaram o colega de caça que terá disparado vários tiros, pensando ser o animal que procurava. No entanto, os disparos atingiram o homem de 59 anos em várias zonas do corpo. A vítima não resistiu aos ferimentos. O autor dos disparos, sapador florestal de 45 anos, foi detido pela Polícia Judiciária. Os inspectores investigam agora todos os contornos para perceber se efetivamente se tratou de uma morte acidental ou não.